Como anda a acessibilidade no seu município? Anda ou não anda a acessibilidade? Então, acessibilidade, inclusão social, inclusão das pessoas com deficiência é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás toda terça-feira, 9h30 da noite e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC-TV Goiás. E nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook você pode nos acompanhar sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Lá você pode curtir nossas postagens, também mandar mensagem aqui para nós, sugerir temas e convidados. Hoje nós vamos falar de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Vamos falar deste assunto muito importante de alta relevância para todos nós na sociedade com os especialistas aqui. Advogado Hebert Batista e com o vereador William Veloso. Vereador, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor. Agradeço pelo convite. Estamos à disposição. Ok, advogado Hebert Viana. Hebert Viana é o cantor e compositor da banda Paralamas do Sucesso. Mas nós estamos aqui com o Hebert Batista, que é advogado, especialista. Ele é conselheiro da OAB e especialista nessa área de acessibilidade também. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um pouco menos famoso do que o Hebert Viana. Talvez eu ainda chegue lá. Com certeza. Agora, como é que se refere? Vamos começar com o vereador aqui. Porque antes falava PNE. Agora parece que é PCD. Que é portadores, que é pessoas com deficiência. É isso mesmo? Qual é o termo adequado, a forma adequada da gente se referir às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência? Isso, uma boa pergunta. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, tem força de emenda constitucional, ela determinou, chegou-se a uma convenção de que o termo correto é pessoa com deficiência. Por quê? Pessoa na frente da deficiência. Até no próprio nome. Então, a pessoa é reconhecida pelo indivíduo que ela é. E por uma situação ou adquirida, ou nascido com aquela deficiência, ele passou a ser, né? Ter uma deficiência. Então, o termo correto, respondendo o senhor, é pessoa com deficiência. Ok. E faz diferença jurídica, advogado Herbert? Não, isso é mais uma questão de dignidade, né? Porque a deficiência é uma condição da pessoa. E da forma como a terminologia utilizada anteriormente, ela ressaltava mais a deficiência do que a própria pessoa em si, né? Então, através da própria convenção, como o vereador ressaltou, estabeleceu-se em mudar essa terminologia, ter esse tratamento, ressaltando a pessoa, porque a deficiência é uma condição, e muitas vezes uma condição permanente da pessoa, né? Então, assim, em relação à questão jurídica, até que não. É uma questão mesmo de realmente dar uma dignidade à pessoa, né? Agora, vereador, mas é mais abrangente, né? Porque PNE era mais restrito, né? Pessoa com deficiência parece que abrange mais pessoas, não? A gente vê aí as estatísticas, os últimos censos, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, em torno de 24% da população. Quando era PNE, parece que era bem mais restrito essa estatística, não? É, até porque a pessoa com necessidade especial, ela fica muito vago, né? Necessidade especial, o que é especial e o que é necessidade? Muito subjetivo. Já o termo pessoa com deficiência é... Ele... Não sei porque nós, que lidamos com isso, já chegamos a essa conclusão que realmente é o termo mais adequado, Mas, assim, só... O senhor fez uma pergunta no início em relação a se é legal, se o termo é jurídico, mas nós, que principalmente as pessoas com deficiência, não tem muita importância isso, não. O que a gente sente da pessoa, às vezes ela erra o termo, a terminologia, mas o que interessa é a pessoa estar interessada no assunto, ser uma pessoa afeta a causa, defender direitos. Então, para o mundo jurídico, para nós que temos um cargo no parlamento, usar o termo correto, ele facilita e ajuda na divulgação. Mas o termo pessoa especial, pessoa com deficiência, PME, o que a gente quer é que aconteça isso que o senhor está fazendo hoje aqui, fomentando a discussão em relação à pessoa com deficiência mesmo, os direitos, a questão da acessibilidade que o senhor vai tratar aí, mobilidade urbana, é isso que nós vamos construir uma sociedade mais justa e equilibrada em relação ao preconceito e à discriminação. Agora, uma empresa, uma instituição, um órgão público, uma cidade, para ser bem acessível, ela tem que atuar em várias frentes, porque, afinal de contas, a deficiência, ela abrange vários aspectos. Porque tem a deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, deficiência psíquica, é bem complexo isso aí, né? Assim, tanto a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é apelidada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estabelece que a deficiência é qualquer impedimento a longo prazo, seja ele físico, visual, sensorial... Quer dizer, cultural também? Cultural, assim, a questão cultural aí poderia ser uma questão vinculada à deficiência intelectual, eu não sei se é exatamente... É porque fala de deficiência intelectual também, né? Sim, sim. Aí essa questão, igual o senhor falou aqui, teria que ter um avanço em várias frentes, né? Para se ter uma cidade totalmente acessível ou uma empresa. A acessibilidade, ela é muito ampla porque ela não atende só a pessoa que tem uma deficiência permanente, né? Muitas vezes um idoso, uma grávida, precisa de acessibilidade, uma mãe com um carrinho de bebê, então a acessibilidade, ela é muito ampla e ela atende a toda a população. Muitas vezes se fala em acessibilidade e inclusão, e isso é rotulado apenas ao atendimento da pessoa com deficiência, mas não é, é um atendimento digno a qualquer cidadão que em algum momento tem uma dificuldade de locomoção ou qualquer impedimento, mesmo que não seja a longo prazo, que seja um impedimento temporário, né? Uma dificuldade. É, e assim, complementando o que o doutor Rebitt colocou, nós temos que nos preocupar em difundir a ideia de que acessibilidade não é só fazer rampa e banheiro com a porta larga, né? A acessibilidade, pra mim, a acessibilidade é... Eu entrei no seu estúdio aqui facilmente porque tinha uma rampa. Pro cego teria que ter o piso tátil, né? Pro surdo, o intérprete libras. Então, a acessibilidade, ela é ampla de acordo com a especificidade da deficiência que cada pessoa possui, né? Fora as que existem, tem pessoas que têm deficiências múltiplas, né? Nós temos colegas aqui que é cego e cadeirante, nós temos cego e surdo, né? Então, assim, é uma diversidade fora síndromes, né? Nós temos a síndrome de Down, temos o espectro do autismo. Então, é um universo de cidadãos que possuem direitos, porque isso está na lei, e que a sociedade, né? Os entes públicos, a iniciativa privada tem que se preparar pra receber da melhor forma possível esse indivíduo, até porque com oportunidade ele se torna protagonista da vida dele, produtivo, né? Sim. Desde quando há uma luta em prol, assim, das melhores condições, acessibilidade para o deficiente físico? Essa luta de... Na verdade, essa luta, né? É uma luta mundial, que ela se tornou, assim, mais forte após a Segunda Guerra Mundial, quando, né, os combatentes retornando da guerra com algumas sequelas, né? Então, a partir desse momento que ela se tornou uma luta, assim, com maior evidência mundialmente, né? Agora, no Brasil, a partir do momento que nós tivemos algumas legislações voltadas para acessibilidade e inclusão, é muito recente, né? Que é a partir da Constituição de 88, que prevê lá, né, a não discriminação, né? A questão da inclusão, da dignidade a todas as pessoas. E a partir de 2000, que a gente já tem algumas legislações, algumas normas específicas sobre acessibilidade arquitetônica, sobre atendimento preferencial. Então, assim, no Brasil, é uma questão muito recente. Então, por isso que nós, na verdade, temos avançado muito nos últimos anos, né? Coisa muito recente mesmo. Nós não temos representatividade da pessoa com deficiência. Agora que nós estamos tentando conseguir espaços, né? Nós temos, assim, a nível nacional, duas pessoas de destaque hoje na luta mesmo, que é a senadora Mara Gabrilli e o Romário, né? E jogador que tem uma filha com... Acho que é filha mesmo com deficiência. Então, assim, a representatividade é muito pouca ainda, porque o movimento, ele... Se a gente for olhar, agora estou falando, é um movimento recente. Se a gente for falar do movimento de 20 anos, é um movimento jovem, recente, dentro do Brasil ainda, né? É, mas para complementar... Sempre existe um... Eu me acidentei em 1984, antes da Constituição. Eu era um rapaz de 17 anos de idade, atleta aqui, jogava futsal, basquete. E eu encontrei uma Goiânia, né? Nasci aqui, uma Goiânia completamente despreparada. Nós tivemos que desbravar esses primeiros... Esses colegas aí, desta época, foram verdadeiros desbravadores. Nós criamos aqui, fundamos a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Não tinha nada. O rol jurídico, como o doutor Rebitt colocou, não existia. Iniciou com a nossa Constituição, que é apelidada de Constituição Cidadã. Foi ali que começou a despertar, no brasileiro, na sociedade, no legislativo, a preocupação e a cobrança da própria pessoa com deficiência, a cobrança por uma organização, a construção de um ordenamento jurídico que nos desse guarida, né? Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver aí o que ainda precisa ser feito para melhorar a acessibilidade nas nossas cidades. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás. Hoje nós estamos falando de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência. Estamos aqui com o vereador e advogado, também economista, William Veloso, e também com o advogado Hebert Batista, ambos especialistas nesta área aí de acessibilidade, de inclusão social das pessoas com deficiência. O vereador, você falava aqui da sua história, você sofreu acidente aos 17 anos. É, aos 17 anos. E desde então virou cadeirante? Sim, passei a utilizar a cadeira de rodas. Essa, a primeira cadeira de rodas minha demorou três meses para chegar em Goiânia e pesava 29 quilos. Nossa Senhora! E agora eu estou numa cadeira de rodas que pesa 2 quilos aqui. Então, assim, nós tivemos um avanço. Eu sou muito otimista em relação a tudo que nós passamos e o que temos hoje. A medicina não conseguiu uma alternativa para a lesão medular, mas a engenharia tem colaborado bastante. Hoje nós temos uma engenharia aí que oferece condições de melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Mas eu, com 17 anos, nós tivemos que desbravar, né? Comecei a estudar, primeiro vestibular. E você foi baluda, ao invés de ficar sofrendo, sentir vítima, partiu baluda política? Sim, nós tivemos, tive essa, a família ajudou bastante. Eu tinha uma namorada, tinha seis meses que eu namorava a Márcia. E ela, nós temos 30 anos de casados, né? Tem uma filha já com 27 anos de idade. Então, assim, foi uma vida toda, tanto profissional, acadêmica e pessoal, sentado e rodando aqui numa cadeira de rodas. Mas isso tudo nos deu aí, eu sempre fui preocupado em fazer valer, mesmo quando não tinha direitos, fazer valer aquilo que é, você tem que ter oportunidade, tem que ter locais que te ofereçam condição de ir e vir. Então, essa luta foi quase que, ela foi movida pela minha necessidade mesmo. E depois que nós começamos a fazer o curso de direito, começa a estudar a legislação, você começa a ter um senso crítico maior em relação àquilo, você não está pedindo favor, você está pedindo que se cumpra a lei. Então, isso que me levou mais ainda para essa vertente aí, porque eu tive oportunidades e pude agarrá-las. E as pessoas que não possuem isso, que estão vulneravelmente, economicamente falando, precisando de pessoas que as auxiliem a chegar nos seus direitos, a terem oportunidades. Então, foi essa a razão da nossa luta e por busca de representatividade também, eu acho que o senhor vai, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É importante, é o nada sobre nós, sem nós. Aonde tiver mesa de discussão acerca dos direitos da pessoa com deficiência, das demandas da pessoa com deficiência, que estejam ali pessoas com deficiência, para poder falar com mais propriedade. Doutor Ebert, a legislação hoje é suficiente para contemplar todas as necessidades aí das pessoas com deficiência? Ou há necessidade de ampliação do direito, ou há algum exagero também na legislação? A legislação acaba exigindo muita coisa que não é viável. Não, eu acho que nós temos uma boa legislação, né? Lógico que qualquer legislação contempla, né? A gente tem que ir modernizando a legislação, né? Para se adequar à evolução da sociedade. Nós temos algumas normas que acabam sendo repetitivas demais, mas por conta de descumprimento. Muitas vezes a gente tem uma norma que ela tem uma interpretação mais ampla, e aí por conta de descumprimento da norma, falta de bom senso no cumprimento mesmo da legislação, acaba se criando normas mais específicas, aonde a gente tinha uma norma mais ampla que já abrangia aquilo. Então, sobre a legislação, eu acho que nós estamos bem de legislação, né? Eu acho que a gente tem que ter uma fiscalização maior, porque ainda temos muito desrespeito no que diz, nas questões inerentes à inclusão, acessibilidade, né? A dignidade da pessoa humana mesmo em relação às pessoas com deficiência. Vereador William Veloso, quais áreas que estão precisando de mais atenção, áreas de acessibilidade? Olha, as demandas da cidade, do estado, vamos trazer isso aqui para a Goiânia como exemplo. É verdade que o estado de Goiânia tem um milhão, mais ou menos um milhão de pessoas com deficiência? É, o censo é de 2010 e foi um censo aonde a pessoa declarava deficiência. Então, nós acreditamos que não seja esse número, com um censo que tenha uma avaliação biopsicossocial, esse número deve diminuir um pouco. Nós acreditamos em torno de 600, do estado de Goiânia, 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Ok. E essa, trazendo, respondendo a sua pergunta, a cidade, as nossas cidades, elas estão carentes ainda de todo o instrumental necessário para receber a pessoa com deficiência, para dar para ela independência e autonomia. E é isso que nós estamos buscando, né? Nós, enquanto representantes da UAB, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, do Conselho Municipal, a própria Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Casa, da Câmara, na qual eu estou presidente, é na busca de fazer com que esse arcabouço jurídico que o doutor Herbert comentou, que é bem amplo, seja colocado em prática, não é? Avanços aconteceram. Na nossa cidade, hoje, nós temos vários locais onde a acessibilidade foi colocada em prática, tanto na construção como nas adequações de prédios. Tem algum município modelo hoje em Goiás que é totalmente acessível? Olha, não temos. Não tem. Não temos. Nós temos uma... Nós temos Goiânia que vem evoluindo nesse quesito e a gente, em modesta parte, temos até colaborado com isso, cobrando. Temos um... Desde o ano passado que nós conseguimos implementar em Goiânia pequenas obras, grandes resultados, que é nada mais, nada menos do que proporcionar instalação de piso tátil na cidade, rampas. É o elementar do elementar, mas que não existia ainda. Para o senhor ter uma ideia, nós temos uma... Em Goiânia, várias situações onde de um lado da calçada tem a rampa, do outro lado tem a rampa, mas o meio-fio, a ilha não é rebaixada. Então, não tem como a pessoa transpor. E como o doutor Rebd colocou, a acessibilidade, ela permite aí uma autonomia e uma facilidade também para a grávida, para a recém, o carrinho de neném, o idoso, né? Então, e é um legado que fica, que são pequenas intervenções, mas que elas têm uma durabilidade muito grande. É parte arquitetônica, urbanística, que fica. Então, isso é que nós buscamos. Fora o cumprimento das NBRs aí, para quando das novas construções, que elas sejam munidas de todo o aparelhamento de acessibilidade que a lei exige. Ok. E você também tem histórias, assim, como o legado? Eu queria até, na verdade, aqui, enfatizar uma coisa sobre a questão da inclusão e da acessibilidade na sociedade, né? Que lá nos primórdios da sociedade, se eliminava a pessoa com deficiência, né? A gente sabe que tribos indígenas, né? Se eliminava filhos, né? Que nasciam com algum tipo de deficiência. A sociedade em si, depois, mesmo na sociedade mais moderna, a pessoa com deficiência era aprisionada e dentro de casa. Muitas vezes a família tinha vergonha de apresentar um filho, um parente com deficiência. E essa cultura de preconceito, né? Ela dificultou muito, né? E retardou muito a questão da inclusão e da acessibilidade. E isso, de certa forma, né? Até hoje, a gente tem isso enraizado na sociedade. Eu estava lembrando aqui de um fato, conversando há um tempo atrás com o, então, hoje, presidente da nossa seccional da OAB, doutor Rafael Lara. Na época, ele era um conselheiro da OAB, eu era um presidente de uma comissão na OAB. E eu estava discutindo com ele alguns projetos que eu queria implementar na OAB, que eu cheguei a ser presidente da comissão lá. E a gente precisava avançar muito na questão de acessibilidade, até arquitetônica, que é a mais básica, que é aquela visível, que é a falta de rampa, um banheiro inacessível, né? E eu até falei para ele, falei assim, doutor Rafael, nós precisamos colocar intérprete de Libras nos eventos públicos da ordem, né? Porque nos eventos que a gente tem controle, nós temos controle se há necessidade ou não. Mas nos eventos públicos, na entrega da carteirinha da OAB, por exemplo, nós não tínhamos o intérprete de Libra lá. E aí ele não é envolvido com a causa, isso é natural e é da nossa sociedade. Falou assim, ah, mas nunca ninguém reclamou, não vai ninguém que precisa. Eu falei assim, mas ninguém vai aonde é mal recebido. A partir do momento que você tem um intérprete de Libra no teatro, no evento, na entrega da carteirinha da ordem, eu, se eu vou receber uma carteira num evento desse, e eu sei que vai ter um intérprete de Libra, eu tenho a tranquilidade em convidar um tio, um primo, né, surdo, que necessita do intérprete, que eu sei que ele vai conseguir acompanhar o evento, participar ali do evento, né? Se não tem, talvez até eu mesmo que serei prestigiado lá, recebendo a carteirinha da OAB, não iria convidar um parente, né, que precisasse do intérprete. Então, a sociedade, primeiro, ela tem que estar apta a receber a pessoa com deficiência, porque, se não, a pessoa com deficiência, muitas vezes, não sai de casa, não participa, eu falo assim, a gente quase não vê um cadeirante, mas a sociedade está apta a receber esse cadeirante, será que ele não sai de casa? Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver qual o projeto, quais projetos, né, os nossos dois convidados aqui têm para esta área de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, nove e meia da noite, e lá no YouTube, estamos sempre lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, lá você encontra este programa e mais centenas de outros programas com temas diversos que você pode assistir, compartilhar e baixar, inclusive utilizar em suas atividades acadêmicas, se você é professor, ok? Está autorizado a fazer isso. E nos acompanhe também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no perfil do programa Papo Dinâmico, mandando a sua mensagem para nós, curtindo as nossas postagens e também mandando sugestões de nomes e de temas para a gente debater aqui, ok? Combinado? E hoje estamos falando de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência, com o vereador, advogado e economista William Veloso, e com o advogado Hebert Batista, conselheiro da OAB Goiás. Então, quais são os projetos? Vamos começar aqui com o vereador, né? Projeto. Quais são os projetos? Primeiro projeto como vereador, que tipos de projetos, projetos de lei ou projetos social que você, como vereador, tem empreendido e desenvolvido aqui em parceria ou diretamente lá pela sua atuação, pelo seu mandato como vereador? Perfeito. Bem, nós fomos conduzidos à Câmara Municipal de Goiânia com o mote principal que é o da pessoa com deficiência. Mas agora, como vereador, eu sou vereador da população de Goiânia, nem só do goianiense, mas de todos que moram aqui. Então, nós tivemos, temos a preocupação de estar trabalhando diversos projetos. Um que se tornou lei agora, que não tem nada a ver, aparentemente, com a pessoa com deficiência, é o projeto que tornou Goiânia a capital nacional da música sertaneja. É a prova de que a gente está lá também lidando com outros segmentos. Mas no nosso, nós já implementamos, foi sancionado o ano passado, que é a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo, no mês de abril, no início de abril, do dia 2 ao dia 8. Tivemos diversas atividades esse ano em função dessa lei municipal. Nós temos projetos já chegando para sanção, simples, mas que vai trazer muitos benefícios para a pessoa com deficiência. Por exemplo, todas as atividades, inaugurações, eventos municipais, que os palcos sejam munidos com rampa, com acessibilidade. Nós temos a exigência do Alvará para que sejam contempladas as medidas de acessibilidade, tanto no privado como no público. Temos também projetos voltados para acessibilidade à escola, porque a acessibilidade também, como nós falamos, não é só o do ir e vir, através de rampas, de piso tátil, mas a acessibilidade de um aluno, por exemplo, com deficiência, ser recebido, ser matriculado e ter ali o professor de apoio, ter o cuidador quando necessário. Então, nós presenciamos diversas negativas de matrícula em função da deficiência. Isso é crime, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, inclusive com previsão até de prisão. Então, nós temos um projeto aqui onde o alvará de funcionamento do estabelecimento que negar a matrícula ou negar a permanência de uma pessoa com deficiência seja cassado por dois anos. É uma forma de doer realmente no bolso do empresário que não tiver... Dois anos vai fechar a escola. Para nós conseguirmos, de uma certa forma, mudar a consciência de alguns ainda que temam em não aceitar que a pessoa com deficiência, o lugar dela é onde ela quiser estar. Está certo. E você, advogado doutor Ebert? Eu, assim, até a minha atuação, ela se iniciou a partir do momento que eu me tornei pessoa com deficiência, que foi em 2011 também. Tem 11 anos que eu sou pessoa com deficiência. E por ser advogado, eu me senti chamado a atuar na causa ao ver a necessidade que as pessoas com deficiência passam por desrespeito aos seus direitos. Então, minha atuação dentro da ordem, e aí eu busquei a participar da ordem, porque a OAB é uma instituição muito forte e ela tem, assim, a obrigação na defesa da Constituição. Então, eu procurei a OAB querendo atuar dentro da ordem nessa temática. Fui convidado a presidir a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O doutor Willian aqui, ele foi diretor na comissão comigo lá. E a nossa atuação dentro da OAB, desde a época da minha presidência, ela começou em 2016, é no sentido de promover os direitos da pessoa com deficiência. Nós tentamos levar ao conhecimento das pessoas, principalmente aquelas mais humildes, todos os seus direitos, porque muitas vezes os direitos não são respeitados e não são cobrados esse respeito ao direito, porque a pessoa desconhece seu direito e desconhece aonde ir, aonde recorrer quando tem um direito respeitado. Então, nós começamos uma atuação dentro da ordem e nós até hoje trabalhamos isso na promoção dos direitos da pessoa com deficiência, propagando e difundindo esse direito, principalmente aquelas pessoas mais simples e mais humildes na sociedade. E, por outro lado, também atuando na cobrança junto ao poder público e iniciativa privada, naquilo que nós já temos conhecimento e tomamos conhecimento de desrespeito. Então, a UAB tem tido uma atuação muito forte em relação a essa questão, junto ao poder público e iniciativa privada. A UAB... Quer dizer, como é que ela atua? Ela atua com comissões, agentes, representantes da UAB que vão lá e atuam numa situação concreta? Ou organiza eventos, seminários, debates, audiências públicas para debater? A gente organiza seminários, audiências públicas. A UAB tem assento nos conselhos estaduais de direitos da pessoa com deficiência. Eu presidi o conselho estadual aqui, representando a UAB. O William foi meu vice-presidente lá. Então, e assim, atua junto aos tribunais. Nós conseguimos um avanço muito grande junto aos tribunais na questão do melhoramento do sistema dos tribunais e acessibilidade. Isso favorece tanto ao advogado como ao jurisdicionado, a população em si, a acessibilidade arquitetônica nos estabelecimentos dos tribunais. Então, ela tem uma atuação muito ampla. Ela pode entrar, inclusive, em alguns casos, não só a seccional de Goiás, mas outras seccionais. O Conselho Federal também já atuou através de ação civil pública. A UAB tem legitimidade para propor ação civil pública no sentido do cumprimento da legislação. Então, assim, a frente e a atuação da UAB na questão da acessibilidade, não só nisso, mas na questão da acessibilidade, ela é muito ampla e ela tem atuado bastante. A gente, aqui, inclusive, através da própria ordem, com articulação política, nós atuamos junto à Câmara Municipal, à Época, junto à Assembleia Legislativa, conseguimos avanço na legislação, conseguimos, inclusive, alterar a Constituição do Estado. Setembro Verde. Conseguimos alterar a Constituição do Estado para reservar nos cargos comissionados no Estado vagas para pessoa com deficiência, porque nós temos hoje reservas no concurso público e na iniciativa privada. Nos cargos comissionados não existe essa previsão legal. Aqui no Estado de Goiás já existe. Nós estamos dependendo só de regulamentação agora. Nós também conseguimos aprovar uma legislação, tanto no município de Goiânia como no Estado de Goiás, reconhecendo o mês de setembro, como setembro verde, um mês de propagação e de eventos voltados ao direito da pessoa com deficiência. Então, assim, a atuação da OAB foi muito grande nesse sentido e vem sendo muito grande. A gente teria um tempo maior para falar sobre isso. Fernando, eu vejo que você, lá no seu mandato, você tem rezado muitas audiências públicas também na área de autismo. Isso se inclui nessa luta aí em defesa das pessoas com deficiência ou é outra interface do seu mandato? Não, o autista foi considerado, foi elevado à condição de pessoa com deficiência também. Então, ele engloba, está dentro do escopo nosso de defesa. E como nós tivemos agora o mês de abril voltado para, especificamente voltado para a luta em prol do autismo e, coincidentemente, nós tivemos aí algumas situações de tentativa de mitigação de direito para esse grupo. Os planos de saúde se negando a atender determinadas demandas, diminuindo o tempo, por exemplo, de uma atividade junto a um autista, uma fisioterapia. O rol taxativo que hoje a ANS defende e, na verdade, o rol tem que ser exemplificativo para dar margem para entrar na justiça. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um tratamento que não está no rol, ele sendo exemplificativo, a justiça pode determinar que aquele determinado procedimento seja incluso. Se for rol taxativo, não tem como. Então, são acontecimentos que a sociedade, sabendo da nossa atuação como defensor da causa ali no parlamento municipal, nos procura até para demandas que fogem ao alcance só do município, passando para o estadual e o federal também. E nós vamos além fronteiras aqui do nosso município também, desde que seja para defender os direitos dos nossos pares. Ok, vamos fazer mais um pequeno intervalo. A gente já volta, já o último bloco, vamos voltar para o último bloco e vamos ver então com os nossos convidados o que eles pretendem, quais são as novidades aí na ação deles como defensores da inclusão social das pessoas com deficiência. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás. Hoje nós estamos falando aqui de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência com o vereador William Veloso e com o advogado Hebert Batista. Então, vereador, um ano de mandato, um ano e pouco, agora de mandato, esse ano eleições, tem projetos políticos para esse ano? Sempre. Minha vida é cerceada de projetos. Mas para esse ano as eleições são estaduais. Você está sendo chamado para... Nós tivemos um mandato, um primeiro ano, que surpreendeu muitas pessoas. A experiência da gente de vida, como pessoa com deficiência, nos levou a ter uma atuação, segundo muitos, muito boa na casa. Nós fomos muito bem recebidos no parlamento municipal. Eu, antes de tomar posse como vereador, eu já tinha sido convidado para ser o presidente da comissão da pessoa com deficiência, até então natural, porque era a única pessoa com deficiência da casa. Mas estou vice-presidente da CCJ, da comissão mista, da comissão de ética da casa. Então, surpreendeu até nós mesmo a receptividade dos outros pares daquela casa em relação a nós. Esse setor que o senhor representa principalmente, que é o setor das pessoas com deficiência, é um setor bem organizado no estado de Goiás todo? Sim, a cada dia que passa, mas por quê? As pessoas com deficiência passaram a ter acesso à escola. Hoje nós temos um quantitativo muito maior de pessoas com deficiência formadas, pós-graduadas, e que têm condições e têm provado que pode estar em qualquer lugar, ocupando qualquer cargo possível, que a deficiência é um segundo plano para isso. Então, esse crescimento intelectual, vamos dizer assim, a qualidade da pessoa com deficiência, levou a termos uma organização maior. Hoje nós temos aí grupos, associações que têm objetivos. E um desses objetivos é elevar a representatividade da pessoa com deficiência para além de uma Câmara Municipal, abrangendo todo o estado de Goiás e, quiçá, uma vaga também na Câmara Federal. Então, só assim nós vamos adquirir aí um time... Você é pré-candidato a deputado federal ou estadual? Eu estou pré-candidato a deputado estadual, representando o segmento, já estamos trabalhando na aglutinação desse movimento mais uma vez, para que a gente possa expandir e continuar defendendo Goiânia, que Goiânia é uma das cidades, a capital do estado. Então, isso não deixaria Goiânia desguarnecida de um representante e simplesmente... Mas a Câmara perderia um vereador? É, momentaneamente, porque nós temos uma análise que um deputado estadual do segmento, dois anos depois, um ano e pouco depois, ele conseguiria, com bem mais facilidade que nós tivemos, de levar um outro representante que tem muitas pessoas com qualidade, e aí sim nós ficarmos com o vereador, um deputado estadual e um deputado federal, só que nós estamos aqui diante de um pré-candidato ao deputado federal. Ah, eu não sabia, não? Então, o doutor Ebert, você também é pré-candidato? Eu coloquei meu nome à disposição do segmento, professor. A questão é a seguinte... Então, nós estamos com uma pré-chapa aqui. Nessa luta nossa, por efetividade, respeito à legislação, aos direitos da pessoa com deficiência, nós esbarramos em muita dificuldade na ausência de representatividade. Então, a gente percebeu o seguinte, nós estamos carentes de representante, e a representatividade da pessoa com deficiência, com a ida do William para a Câmara Municipal, demonstrou o quanto é importante, até na própria casa hoje, a Câmara se transformou com a presença do William lá, com a sensibilidade dos vereadores em relação à causa, com a questão arquitetônica da Câmara Municipal. Então, assim, termos representantes dos segmentos, pessoas que vivenciam o dia a dia, a dificuldade e o desrespeito, e que, eventualmente, mas eu acho que todos já vivenciaram isso, algum tipo de preconceito por ser pessoa com deficiência, é diferente essa representatividade. Então, nós precisamos ter representantes no legislativo, no executivo, no judiciário, para levar não só pessoas que têm conhecimento intelectual, mas que têm conhecimento de vivência de causa, que já sentiram na pele, e que, no momento de decisão ali, além de expor o seu conhecimento intelectual, vai expor também a sua experiência de vivência, de causa, perante toda a sociedade, preconceito e desrespeito que vivenciou. Então, assim, na busca desses representantes aí, nós temos vários nomes, mas nós estamos aí à frente da luta há algum tempo, e estamos tendo esse reconhecimento. Então, o Willian, na época, colocou o nome dele à pré-disposição, foi escolhido pelo segmento como uma convenção do segmento. O nome do Willian saiu como se fosse uma convenção do segmento para ser candidato a vereador. E aí, agora, buscando mais espaço para a gente ter novos representantes, o Willian predispôs pelo reconhecimento que está tendo, lógico que é natural, ser pré-candidato a deputado estadual. E eu coloquei meu nome à disposição, sei que é uma disputa mais pesada a nível federal, mas meu nome está aí à disposição. Se o segmento achar que deve ter também um candidato a deputado federal, eu estou disposto a enfrentar esse projeto. Professor, eu até, se o senhor me permitir, nós tivemos, eu sou defensor, nós somos defensores, e eu, como parlamentar, fui defendendo a inclusão. E nós criamos um gabinete que, segundo a própria mídia, é o único gabinete totalmente inclusivo do Brasil. O nosso gabinete, nós temos intérprete Libras, nós temos surdos, cegos, pessoas com deficiência física, autistas, síndrome de Down, junto com pessoas que não têm deficiência também. E, segundo os próprios parlamentares e a Casa, o ano passado, foi um dos gabinetes mais atuantes daquela Casa. Então, nós conseguimos implantar e mostrar para a sociedade, para os servidores da Casa, para os vereadores, e para outros parlamentares que ali circulam, que a pessoa com deficiência, tendo oportunidade, ela produz e ela é capaz de exercer qualquer tipo de função, como anteriormente eu falei, o senhor, e ali são cobrados. Não estão ali pela deficiência, ali eu não passo a mão na cabecinha de ninguém. O seu gabinete é totalmente acessível. E a Câmara, como um todo? A Câmara, a cada dia que passa, mais. Nós temos uma acessibilidade... Eu não tive dificuldade já dentro da plenária, porque já tinha rampa. Agora nós estamos instalando o piso tátil, as placas em braile, nos elevadores, nas escadas, nos próprios gabinetes. Então, é uma das casas também mais acessíveis do Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Goiânia também. E agora a Assembleia Legislativa construída, toda pensada na... A nova sede. É, a nova sede, toda pensada. Los Angeles. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos lá. Tá, e por falar em órgãos públicos, como é que está o transporte coletivo? Está bem acessível em Goiânia ou temos problemas? Porque eu lembro na época que eu militava nessa área, era um problemão os ônibus, não tinha nenhum ônibus acessível. O transporte público é o seguinte, né? Desde, salvo engano, acho que é 2014, todos os ônibus de transporte público, seja municipal ou intermunicipal, eles têm que estar totalmente acessíveis. Os de Goiânia, a informação que a gente tem é que todo ônibus tem um elevador, que é um elevador de acessibilidade. Mas, de vez em quando, temos reclamação do não funcionamento dele. A gente crê que é porque tem equipamentos mais antigos, mais velhos, precisa ser renovada a frota, o volume também, assim, de demanda nos horários de pico é muito grande. Os motoristas, alguns, a gente não pode generalizar, né? Porque tem muitas pessoas preparadas e sensíveis ao atendimento a qualquer cidadão, né? Inclusive a pessoa com deficiência. Mas alguns motoristas, eles não têm boa vontade, vê que é um cadeirante que vai ter que parar o ônibus, abrir, descer o elevador. Então, assim, acaba que cotidianamente nós temos, inclusive chega até o AB denúncias, né? De desrespeito no transporte público em relação a isso. Muitas vezes, não porque não existe acessibilidade ali, mas talvez o equipamento ali, ele não está tendo a manutenção adequada, o pessoal do atendimento, né? O motorista, o pessoal talvez até dos próprios terminais, não tem uma boa vontade nesse tipo de atendimento. Então, a gente precisa melhorar na questão da qualificação do pessoal e na manutenção dos equipamentos. Doutor, se o senhor me permitir, eu tenho acompanhado as vistorias rotineiras na CMTC, o presidente é uma pessoa muito aberta a essas questões e fazendo questão de aprender também. Nós temos um problema sério que é o do chassi dos ônibus, que hoje você tem dentro um lugar só reservado para pessoa com deficiência. Então, a nossa luta, e isso já está sendo colocado pelas companhias, para que sejam fabricados ônibus, a cidade cresceu. Hoje você tem, era difícil encontrar um cadeirante, por exemplo, num ponto de ônibus. Hoje tem mais, por causa de toda essa evolução da sociedade. para que os ônibus sejam, no mínimo, ter três lugares para pessoa com deficiência. Então, são necessidades que, às vezes, não é a curto prazo, mas que já estão no escopo de necessidades e de demandas já e de provocações por nós, para que isso a médio prazo sejam corrigidas e adequadas ao novo formato das cidades. E como o Dr. Hebert colocou, às vezes, como são, como temos as nossas plataformas no mesmo nível do ônibus, para não precisar dos elevadores, e eles são mecânicos, e a nossa cidade, infelizmente, ainda existem ruas que não são asfaltadas, a poeira contribui para que aquele equipamento tenha uma vida útil mais curta, a nossa luta é para que as manutenções sejam feitas rigorosamente para evitar diminuir as quebras. Mas a gente tem evoluído nisso também, eu, como pessoa com deficiência, eu não utilizo o transporte coletivo diariamente, mas faço questão de, de vez em quando, fazer esse laboratório, ir para os terminais e fazer esse trabalho para ver de perto qual que é a necessidade dos nossos pares. Perfeito. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou, temos que encerrar nosso programa. Dr. Hebert Batista, muito obrigado pela presença, muito boa noite, obrigado pela colaboração aqui que deu aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite, e quando precisar, a gente está aqui para colaborar. Ok, muito obrigado. Obrigado também, vereador William Veloso, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço e te parabenizo, você, a rádio, professor, pela TV, por essa oportunidade, isso demonstra que é uma evolução da nossa sociedade, dando um espaço igual esse aqui para discussões ligadas à pessoa com deficiência. Isso é assim que nós vamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Exatamente, nosso programa é um programa papo dinâmico, ele é dinâmico, é um programa que a gente procura entreter o mais possível o telespectador, mas nosso objetivo principal é levar as informações úteis para as pessoas, para as famílias, para que elas possam se tornar melhor, se sentir melhor com pessoas e como cidadãos também. Então, nosso abraço para você que nos acompanhou, até a próxima e muito boa noite. Transcrição e Legendas por Quintal